Estamos ou não sob ameaça de golpe fascista? Pelo que eu notei nos twitters da Janaína, pelas informações que eu tenho de dentro da campanha do Bolsonaro, sim, nós estamos sob um planejamento de golpe e que vem de dentro, sim, da campanha do Bolsonaro. Quer dizer, é claro que há golpes e golpes, né? Há golpes que podem vingar e há golpes que nascem fracassados. Eu acredito que esse é um golpe que nasce fracassado, mas que há articulação para uma certa desestabilização do processo eleitoral e da democracia. Há. Por quê? Porque as conversas entre Mourão e outros militares e as conversas entre colocar povo na rua para contestar a legitimidade do pleito, porque o Bolsonaro já percebeu que ele perde em todas as circunstâncias, né? São evidentes. E o próprio Bolsonaro, ele deu o start para essa situação à medida que ele disse que ele não vai aceitar a derrota. Ou seja, o que significa ele não aceitar a derrota? Significa que ele vai chamar a população que votou nele para ficar contestando o pleito. O resultado disso, em geral, é sempre o nada. Mas é sempre o nada quando são aquelas contestações que a gente sabe que é o blá blá blá. Só que as contestações que o Bolsonaro está fazendo, elas minam o processo democrático, porque dado o nível de informação do eleitor dele, se transforma numa armadilha para você deslegitimar o vencedor e deslegitimar o governo antes da posse do governo. Então, isso é perigoso. Isso realmente é a pior coisa que pode ocorrer numa democracia, é um governo tomar a posse, eleito pela maioria e não ter legitimidade por conta de um zum 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 feito por quem perdeu. De um zum 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 perigoso. Pautado em cima de uma mentira que é uma mentira que pega. Por quê? Porque as pessoas não sabem direito como é que é o processo eleitoral. As pessoas acham que as nossas eleições feitas no papel não estavam ameaçadas de fraude, mas elas sempre tiveram algum nível de fraude em cidades pequenas. A urna eletrônica não está ligada na internet. Então, portanto, ela não tem nenhum contato com o hacker. E ela é mais segura porque ela permite que os mesários observem a votação e os delegados de partido observem a votação sem ter que conferir aquela história da rasura do papel que existia antes. O problema dava na rasura do papel. Porque o sujeito lia lá e falava, esse voto é rasurado, esse voto é rasurado, esse voto é rasurado. E se o delegado de partido não tomasse a frente, ia 50, 100 mil votos como sendo rasurado e não valendo para um candidato. Isso acontecia muito. As urnas eletrônicas corrigiram isso. Não tem essa possibilidade. É muito objetivo o processo e o delegado de cada partido está ali vendo. Então, não tem como fraudar. A não ser que alguém roube as urnas. Coisa impossível também por conta dos próprios delegados de partidos presentes. Então, o nível de segurança é elogiado no mundo todo. O nosso nível de segurança eleitoral é elogiado no mundo todo. Foi gasto muito dinheiro nisso daí. E não é um projeto de um governo só. Já está aí há 20 anos. Então, quando o Bolsonaro lança a mentira da ideia da urna fraudada, ele pega quem? Ele pega exatamente os militantes fanáticos dele para fazer a arruaça. Porque esses militantes fanáticos é justamente quem acredita que a terra é plana, quem acha que direitos humanos é uma bobagem, quem acha que nazismo é de esquerda. É gente que está ligada ao Largo de Carvalho. Ou seja, é gente cuja incapacidade de aprendizado é muito grande. E esse pessoal, você conversa com eles, você vê que é assim, é do cabo da ciolo para baixo. A coisa vai de roldão para a estupidez. Então, esse tipo de gente fomenta aquelas coisas que a gente sabe muito bem, que são as teorias da conspiração. E que na esquerda também tem, mas que tem no menor grau. Porque essa direita que o Bolsonaro arrebanha, não é mais a direita ligada ao Fernando Henrique, ou a direita ligada ao PSDB. Isso aí é a direita, a extrema direita, que compõe aquela faixa da sociedade, o militante bolsonarista compõe aquela faixa da sociedade, que é tosca, você explica 10 mil vezes uma regra de 3 para eles, e as pessoas não entendem. E o próprio Bolsonaro e o próprio Mourão são desse naipe. Eles têm uma dificuldade enorme de fazer uma conta de 2 mais 2. Então, isso daí é perigoso mesmo. É perigoso as pessoas começarem a achar que nós estamos aí com as urnas prontas para serem fraudadas. A coisa mais difícil de acontecer é isso no Brasil de hoje. É mais fácil você fraudar urna hoje nos Estados Unidos do que no Brasil. Os Estados Unidos já elogiaram essa prática brasileira quando houve a eleição do Bush. ficou aí, os Estados Unidos namoraram com essa prática nossa para instaurá-la exatamente pela segurança que nós temos quanto às eleições. Então, me parece que essa ideia de Bolsonaro, dele perceber, ele está há 30 anos no parlamento, ele aprendeu a ler pesquisa. Ele é um deputado que faz muito tempo que está na jogada. Então, ele sabe perfeitamente que as pesquisas mostram que ele perde no segundo turno porque ele é o candidato mais rejeitado. Então, ele já está lançando isso de antemão. E o pior não é isso, é que se ele lançasse de antemão só, não tem problema. O problema é que as conversas estão se dando no sentido de articular uma desestabilização do próximo governo. Então, veja, isso é uma situação muito ruim para nós. Não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista pragmático. Porque o país está em crise, a gente está passando necessidade, as pessoas estão na rua sem emprego. Então, precisa entrar um governo que governe. E aí, o sujeito começa com essa história de solapar o vencedor porque não vai ser ele. Ele começa a fazer com que as reformas no parlamento, que vão ser necessárias, se atrasem. E nós vamos aí poder perder mais um ano. E ninguém aguenta mais perder mais um ano de vida num país que não anda, num país que despreza completamente as suas potencialidades. O que mais existe no Brasil hoje é gente com vocação, é gente genial que não tem oportunidade. É isso que está fazendo com que os brasileiros desanimem. Bem, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é a conversa do fascismo. Muita gente relutou em qualificar o Bolsonaro de fascista. Mas ele juntou todas as características. É a xenofobia, o ódio contra estrangeiros. É a homofobia, o ódio contra os intelectuais. É o racismo, ódio contra indígenas e negros. É o ódio aos pobres. Você vê a proposta dele de retirar o 13º do Mourão, mas que também já foi a dele. Ele tem várias críticas aos direitos trabalhistas. E agora, por cima, o caráter do próprio Bolsonaro, mostrando aquele conflito com a ex-esposa, de roubo, de uma série de coisas que não podem ocorrer num homem que quer ser presidente da república. Então, tem uma característica do fascismo. E o problema do fascismo é que as pessoas nunca acham que elas vão ser perseguidas. Elas acham que elas não estão na linha, na reta, na mira do fascista. Mas elas estão. Porque sempre elas fazem parte de alguma minoria. E mesmo, e agora alerto pra isso, e mesmo o militante do Bolsonaro, mesmo aquele convicto fascista, que ele acha que ele só vai ter privilégios nesse governo, ele vai ser o primeiro a ser atingido. Porque se tem uma coisa que o fascismo faz, é ele se comer por dentro. Todo regime autoritário tem isso. Ele não permite nenhuma mínima dissidência. Então, ele vai se corroendo por dentro. Veja só. A Janaína Pascoal, ela é de uma ingenuidade que chega a estranhar. Porque ela não percebeu que o Olavo de Carvalho lançou vários vídeos contra ela. Então, ela foi lá no hospital do Bolsonaro e não foi recebida. Ela não sabe por quê. É quase que um suplicita à direita, que queria visitar a Dilma e a Dilma não o recebia. Então, ela não percebe que... Não tem espaço pra ela ali, não. E quanto mais ela endossa isso, mais ela se afunda. Então, tem vários militantes do Bolsonaro que não percebem que o fascismo tem uma predisposição pra autofagia. Todo regime fechado tem. Todo grupo fechado tem. Os talinistas também tinham. O sujeito é condenado, é fuzilado, gritando o nome daquele que fuzilou ele. Achando que o que fuzilou, o que mandou fuzilar, não sabia. Muita gente morreu sendo fuzilado pela SS, gritando o nome do Hitler. Muita gente morreu sendo fuzilado pela polícia do Stalin, gritando o nome do Stalin, achando que o ditador não sabia, que ele era o mais fiel e estava morrendo ali por uma traição. Não! Ele estava sendo considerado o traidor. Essa autofagia é muito grande. Tem gente que fala assim, não, eu sou intocável, porque eu sou amigo dos ditadores. Não é. Ditador não tem amigo. Ditador tem uma paranoia na cabeça. Ele vai perseguir principalmente os amigos. Muita gente na ditadura militar falava assim, os militares estão no poder, mas para nós está tudo bem, porque nós somos amigos deles. E aí começava a perseguição entre os amigos. Todo mundo sabe que as lideranças civis e algumas militares que apoiaram o 64 foram caçadas pelo regime. O regime foi comendo por dentro. O regime foi se comendo por dentro. E em 18 anos, 20 anos, ele tinha se autodevorado inteiramente. Das lideranças civis, fora o pessoal do PTB, que estava no governo e foi caçado, todas as lideranças civis, apoiaram, que não eram varguistas, apoiaram o golpe. Apoiaram. Carlos da Serda, Demar de Barros, o Juscelino também. E todo esse pessoal foi caçado. Todo esse pessoal foi caçado. A ditadura chegou ao ponto de brigar com o próprio Paulo Maluf. O Figueiredo não queria o Maluf mais no controle do núcleo da ditadura militar. Então ela tem essa... Então não pensem vocês, bolsonaristas, que vocês vão ser amigos do rei. Vocês vão ser os primeiros a serem expulsos do reinado. Porque a característica do fascismo é exatamente a autofagia. Ele vai criando uma paranoia da perseguição. Qualquer coisa que você fala, você já está do outro lado. Será que não está nos traindo? E aí começa a perseguição em cima de você. Porque as lideranças democráticas elas não podem fazer isso. Por quê? Porque como elas abrem os processos, como elas abrem, elas deixam o governo em aberto, todo mundo fica sabendo de tudo. Mas quando você fecha, começa o zum, zum, zum. Começa o zum, zum, zum. Que, aliás, já está acontecendo dentro do grupo do Bolsonaro. Eles já estão se comendo. E se isso vai para o governo, deteriora o país de uma vez todas. Você gera a desconfiança do todos contra todos. Aí todo mundo fica denunciando todo mundo. É horrível isso, gente. É horrível. Isso leva o país para um buraco rapidinho. As mulheres com ele não são o melhor caminho encontrado para barrar o fascismo.